Oi meus amiguinhos, tudo bem? Aqui quem fala é o Papai Noel. Sabe onde é que eu tô? Dá uma olhadinha aqui, ó. Isso mesmo, eu tô aqui no condomínio Fato Esporte Faria Lima, onde vocês moram. Os meus amiguinhos do Fato, aqui quem fala é o Papai Noel. E nessa pandemia, eu tô me cuidando muito, porque eu sou muito velhinho, eu sou do grupo de risco. Então tá aqui, ó, a minha máscara, o álcool em gel tá aqui também. E esse meu amigo me deu essa carona, pra eu dizer pra vocês, que esse ano a gente não vai poder fazer aquela grande festa que nós fizemos nos anos anteriores. Porque não pode ter aglomeração. Mas eu garanto, vocês vão ter o presente, hein? Na noite de Natal, já está combinado com o papai e com a mamãe, que eu deixo o presente e pra não aglomerar, eu tenho que ir embora, tá bom? Eu só não vou poder ver vocês presencialmente esse ano, porque eu sou muito velhinho, sou do grupo de risco. Então eu tenho que correr pra minha casa lá no Polo Norte, pra eu me proteger, tá bom? Então eu desejo que Papai do Céu tome conta da vida de vocês, com muita saúde, muita paz e muito amor em família. Ho, 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 ho! Um abraço! Feliz Natal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!